A Federação Motociclismo Timor-Leste continua a preparação para a competição Rua 3-Etinane. Domingo de semana, a equipa Rua 3 continua a preparação para a cirna técnica e a campo ao dia 12 de outubro, Sucucumoro, posto administrativo Dom Aleixo, município de Ilim. Rua 3 é uma equipa única com sua modalidade desportiva Ida, e a Federação Motociclismo Timor-Leste, no domingo, a preparação para participar do evento nacional, Ia Fula Novembro, Tinane. O objetivo de ser ativado na preparação foi ensaio de Sirenebe, mas o talento de Liliu, quando a Rodrace, o talento de Sirene, o Ia Fula Novembro é a participação do evento nacional, Ia Fula Novembro. O evento de Tinane é o Timor-Laran, que é o Distrito, eu queria ver o treino, o treino conjunto de Jene, domingo, domingo, o Sirene, o Tome обратão a ser ativada, mas a toda a ser ativada, a cada a tempo, o que eu queria ver o Sirene, Sirene, ainda se foi a esquisa do Sirene, agora o Fula Setembro, o Outubro, o Novembro, o 12 de outubro. O evento é o jovem de motores, motocross, roadway, drag race. O evento é que gosta de um animal, de estrada, de fogo. O evento é que eu sou o talento, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Depois do evento é que eu convido a ter nação, o vizinho, para atar a compensação de nós, que é bom atletar. O talento e a juventude sernã não é? A primeira parte é a capacidade do Rio 3. Iofa-Tegnesian, vice-presidente Rockefeller Samuel dos Santos Martins, afirma que durante a preparação foca-lhe o Paulo foi graça cheio de Berri French Rebê nach implementando que não é o belo préjudículo, a atleta serã. O Rio 3 está preparado aoício de Verini Herbê, para fazer a oportunidade através da amyguesia, que é o�로nam, principalmente, do Rio 3. Nós estamos planejando o supermotor, mas agora domingo, domingo, eu aviso para os colegas que vão fazer o treino, e no domingo eles vão fazer o treino. Eu vou fazer o treino no domingo, eu vou fazer o treino, e no domingo, eu vou fazer o treino, e no motor, e no marco, eu vou fazer o treino. Eu vim participar no centro, eu vou fazer o treino, e no alumínio, eu vou fazer o treino, e no gymunya, eu vou fazer o treino, e no supermotor. Acau Borges nascem participantes, é a evento ro administer, sendo contente de teres, também pra participar e atividade de refúgio e de governo na federação, ou em sado queria oр violento, e no corredor cira pra ter o treino no dia clitano. A gente tem que ver o evento, o Rio, 3º-Hol, Super Mota. Fui a primeira vez em Timor. O meu senhor é o Jali, em 2002. O meu senhor já fez o Jali, de 2002. A gente tem que ver o que ela permaneceu. A gente tem que ver o FyC, o grupo Jave, organiza o evento. Eu estou muito feliz com o governo, colabora muito com o FyC. E hoje nós vamos fazer um bom trabalho para o campo.